Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês Vídeo de hoje galera, trazendo Drive Club para o canal galera, hoje eu acho que estamos aí bem Por que bem? Porque é o seguinte galera, os servidores parece que está estabilizando O nível do meu clube é nível 3 galera, vocês podem ver aqui tem o nível de 3 e tal Tem apenas eu de membro, tem apenas eu e eu e mais eu, é um clube de um membro só Mas estamos aí galera, porque é o seguinte, por enquanto ainda não tem muito o que fazer aqui Eu vou direto aonde mais importa que é dirigir e vamos tentar uma corridinha multiplayer para ver se está tudo de boa Navegar de eventos e tal, vamos navegar aqui e vamos ver aonde a gente consegue se inscrever e vamos ver Opa, já tem uma aqui que já está no fim, já me inscrevi, vamos ver se vai dar tempo Deu tempo, criando partidas, aguardando e tal e bora lá Seguinte galera, o que eu queria falar para vocês é que normalmente a gente está tendo problemas com conexão Estamos com problema de servidores O pessoal da Revolution Studios já se pronunciou dizendo que a versão para Playstation Plus está cancelada Quem tem aí a Playstation Plus e está esperando a versão gratuita pode tirar o cavalinho da chuva galera Deixa eu ver, bora lá, vamos pegar esse carro aqui Então já era galera, não tem mais versão gratuita para os assinantes Plus galera Então isso daí foi o próprio pessoal da Revolution Studios que se pronunciou Dizendo que para eles não vai ter a necessidade de estar colocando isso aí Porque enquanto eles não estabilizar os servidores, não colocar tudo certinho aí em ordem galera Eles não vão estar conseguindo fazer com que o jogo flua no caso Vocês podem ver galera, o que me impressiona sempre galera é o gráfico do jogo Este gráfico que me deixa impressionado Vamos com esse carro aqui, estamos com o Aston Martin galera E estamos em 4 pessoas E bora lá galera, bora lá na corridinha do multiplayer galera Tomara que os carros não começam a ficar invisíveis na minha frente agora né galera Bora lá Ai, 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 não, não escapa não tio Não consigo, olha lá, ocorreu um problema com se comunicar com o servidor Daqui a pouco começa a dar pau galera Daqui a pouco começa a dar pau nessa bagaça Vamos aqui correndo galera As questões climáticas, chuva e tal, essas coisas falaram que foi adicionada através de uma atualização que tivemos agora galera Essa atualização eu consegui fazer ela ontem Ela foi bem rapidinha, eu acho que era de 200 MB, uma coisa assim E só que é o seguinte, eu joguei algumas partidas, joguei algumas pistas E na minha opinião não mudou nada, pra mim eu não peguei nenhuma coisa com chuva Vamos lá, vamos dar aquela cortadinha por aqui Não, não, não peguei chuva Pode ser que de repente no online eu consiga pegar aí uma pista com chuva E os caras são muito rápidos galera Puta merda Olha que coisa linda, os caras já sumiram Os caras já sumiram na minha frente, nem sei mais como que eu vou fazer pra alcançar os caras Vamos segurando no freio aqui, essa curvinha aqui é fechada Ai, 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 errei É aquela mesma curva Ou não, não Eu tô na posição 4 de 4, são 1 de 3 voltas galera Meu Deus do céu, os caras vão dar a volta em mim Os caras já sumiram lá na puta que pariu Desculpa a fiada Mas os caras já sumiram galera Como é que eu faço pra alcançar os caras assim Os caras parecem que tem rodinha no pé E tem o Ayrton Senna junto aqui galera Vocês podem ver que tem um cara lá, o Ayrton Senna F1 Você tá é louco correndo contra o Ayrton Senna Contra o best of the best galera Bora lá, eu tô a 6 segundos longe dos caras Ixi, sem chance Segura, 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 segura Ah, aquela curvinha que todo mundo se perde Eu já me perdi umas duas vezes Deixa eu mudar a câmera aqui pra ver Olha só o carro por dentro galera Não vou ficar Metralha, presta atenção na curva Metralha Os caras vão dar a volta em mim galera Não tem nem mal o que falar A não ser se alguém, algum deles errar né Vamos dar aquela seguradinha no feio maroto Segura no carro aqui, segura a metralha 7 segundos já Meu Deus do céu, 7 segundos é muita coisa Ô estéreo Ensina a jogar essa bagaça estéreo Eu não consigo chegar perto Galera, tem o canal do estéreo aí Pra quem tá afim de curtir um gameplay De corrida Com qualidade E... 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 E os carros sumiu Eu tô sozinho na pista? Sumiu, olha lá Não tô vendo os caras no traçado Não, tão lá Tão uns 50 segundos já na frente do metralha Mas como eu tava falando Canal do estéreo aí galera Eu vou... Ele tá na box aí Do canal do metralha É parceiro nosso Conhecemos ele agora há pouco tempo Então, não deixe de dar aquela olhada Aquela acompanhada no canal do estéreo Pra ver qual é que é Pra ver se vocês se interessam por alguma coisa Com certeza vão se interessar sim galera Porque tem muito gameplay Tem muita coisa boa No canal do estéreo galera Bora lá E... E esse jogo aqui meu Não posso falar que o jogo tá todo ruim O jogo tá bonito galera Questão gráfica É... A jogabilidade do jogo é um pouco mais arcade Ele não chega tão perto de um simulador galera Mas... Meu Na boa galera Pra um jogo Que veio faltando pedaço E o pessoal tá dando aquela consertadinha Mano Não pode esperar muita coisa Segura no freio Segura no freio Segura Opa, vamos lá Vamos lá A textura do carro A textura do ambiente Tá tudo perfeito galera Tá um gráfico bonito Só que daí o pessoal Da Evolution Studio Pisou na bola né A hora de criar o jogo Eles resolveram criar o jogo Faltando pedaço Vão lançar o jogo Vão tacar o jogo Então é assim que funciona Bora lá Vamos fazer a curva aqui Perfeito Eu tô a 16 segundos Meu Deus do céu 16 segundos Por mim já Já pra mim Já pode parar a corrida Já pra mim Já não dá mais nega não Eu não sei Se os caras são muito bons Ou se eu que sou ridículo Ah eu acho que eu sou ridículo né Bora lá galera Mas não vamos desistir não Os caras já estão do outro lado Não dá pra cortar caminho Aqui no meio do mato Não igual o Force Horizon Se desce eu já cortava No meio do mato aqui galera Meu Deus do céu Segura metralha Segura metralha Segura 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 O carro joga a traseira Mesmo sem bola Estamos a Alguns segundos Olha lá A corrida termina em 27 segundos Não vai dar não Não vai dar Não tem mais jeito Não tem mais jeito Vamos chegar aí Eu não vou nem conseguir Terminar a corrida Porque Eu tô muito longe Da linha de chegada 15 segundos Eu não consigo chegar ali Nem a pau Mas os caras abriram Uma vantagem Muito monstro Sobre a minha Pessoa Meu Deus do céu Chega metralha Chega Chega metralha Cheguei 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 Último galera Coisa linda E o carro todo ralado Capu Já aparecendo a tinta branca Deixa eu ver aqui O Ayrton Senna Ficou em terceiro O The Surf Ficou em segundo E o Rick Ficou em quarto Galera 5 minutos Galera Eu não entendi agora Nem eu entendi Mas bora lá O nível do clube Este clube está inativo Atualmente Por que está inativo Sendo que o bagulho Está louco aí Com o clube Galera Vou estar fazendo Mais uma corrida Na hora que chegar Na corrida eu volto Galera Voltei aqui Vocês podem ver Que Estamos aí no bagulho Já estamos na Na base do Da corrida aqui Já começamos Está mostrando aí O cenário E tal Esperando os outros Jogadores Se 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 Ajeitar aí Todos os carros E tal E tem um gringo Falando as coisas aí Não gostei muito Mas bora lá Bora lá Vamos para a corrida Vamos ver se a gente consegue Chegar pelo menos Em último Né Que o Ayrton Senna Está na área Se os caras Não batem em mim Está ótimo Né galera Porque agora Encontramos mais Alguns jogadores O cara já bateu Em mim aqui O cara Quase Quase Me tirou fora Os caras Estão muito Animal Nesse bagulho Ah lá Já começou Um carro Já sumi E tal Já começou Essa palhaçada Mas vamos lá Galera Vamos ver se a gente Consegue fazer alguma coisa Vamos ver se a gente Consegue Chegar aqui Ai 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 Segura Segura Eu não quero bater Nos carros Galera Porque Ai Sai fora Velho Rotor Legal Mano Isso Não pode Acontecer Velho Já estou Em posição 7 de 7 Só que é o seguinte Galera Nessa Nessa hora Ai O carro Não obedeceu Eu colocando O carro Para o lado O carro Não obedeceu Galera Vamos aqui Vamos manter Aqui Esse negócio Aqui Mantendo A 178 Já ganhei Do outro Ali Desafios De Velocidade Uma de 4 Voltas Os caras Vão bater Quantas voltas No metralha Agora Vão bater Umas 3 Voltas De vantagem O carro Não obedece Ele não vira Muito No online Eu não sei Se é Por causa De servidores Bugados Ou Metralha Que não sabe Dirigir Né metralha Fica colocando A culpa No servidor Né metralha Pô Isso aí Não vale Né Mas bora lá Galera Trazendo Esse gameplay Para vocês Com prazer Galera Muito prazer Trazendo Ai Ai Nossa Volta Volta Entralha Volta Volta Estabiliza Respira fundo E bora lá Bora lá Na corrida Oh meu Deus do céu Ocorreu um problema Com servidores E todo mundo Que tá na corrida Bateu Aí galera Essa mensagem Aí rebenta Com a gente Isso daí Acontece Depois Ai 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 Volta Já estou Com sete segundos De diferença Galera Meu Deus do céu Isso aí não é pra mim Não Isso aí não é jogo Ai Olha lá O carro Não foi Galera Você tem que quase Pisar no freio Você tem que quase Tirar o pé do freio Tirar o pé do freio Não Do acelerador E segurar no freio Para conseguir Fazer as curvas Galera O Ayrton Senna Já tá conversando Ali com o outro Ali E tá a vozinha Desses gringos Boiola falando Tô de brincadeira Galera Os caras tão falando Não entendo nada Galera Mas bora lá Vamos ver se a gente Consegue fazer alguma coisa Estamos em nove segundos De desvantagem Do primeiro No caso do primeiro Do primeiro colocado Então temos que Tentar chegar Aproximar Mas não dá Galera Infelizmente Eu vou fazer Gameplay feio Para vocês Ai ai Mas bora lá Vamos ver Se a gente consegue Chegar pelo menos Em sétimo É sete de sete Então vamos chegar Em último Vai Vamos chegar em último Aqui que o bagulho Aqui tá complicado Bora lá Vamos fazer a curva Aqui perfeitamente Olha que coisa linda Olha a curva Olha a curva Ai Segura a traseira Metralha Fizemos um drift Aí ganhando uma pontuação Aí Vamos ver se a gente Consegue chegar pelo menos Aí Vamos ver se a gente Consegue pegar pelo menos A sexta posição Galera O carro já tá ali na frente Ali ó Pelo menos a sexta posição Buscando aí Temos mais uma volta Pela frente Vamos ver Bagulho Tá complicado galera Segura no freio Metralha Segura no freio Passa pra cá Passa pra lá Pegou a zebra O carro dançou Saiu fora E não consigo mais fazer nada Tá parecendo jogo de futebol Né galera A hora que chega naquela pressão Assim o bagulho não vai Bora lá Vamos ver se a gente consegue aqui Segura no freio Segura no freio Metralha Não saiu da pista Dessa vez Agora Agora tá ficando bonito Que o Metralha Tá pegando o jeito do carro Tá pegando o jeito da pista Do traçado da pista A hora que der Mais ou menos Umas quatro voltas Eu tô craque Aí já acabou a corrida Né galera Mas meu Na boa Tá divertido jogar esse jogo Tá muito gostoso O jogo não tá ruim Agora O pessoal meteu pau galera Era porque o jogo Tá faltando isso O jogo precisava melhorar aquilo O jogo tá no seu o que Meu O jogo veio faltando pedaço Infelizmente Veio faltando pedaço A comunidade gamer Ficou chateada Com o que aconteceu Pessoal Da Evolution Studios Eles resolveram Voltar atrás Correram atrás E tão arrumando Servidores Estão deixando tudo em ordem E falou Pra quem comprou o jogo Eles vão tá dando Um bônus Né Uma bonificação Tipo um bagulho Pra um presente Um brinde Eu me contento Com um carro desse De verdade Se eles me dão Um carro desse De verdade Tá bom Agora se eles quiserem Me dar um jogo Em mídia física Galera Pra mim Tá de bom tamanho Também né galera Se quiser me dar Um jogo em mídia física Mandar aqui pro metrário Que coisa linda né Ou se não O passo de temporada Do jogo também Se quiser mandar pra mim Eu tô na boa E tô querendo Galera Meu Não consigo chegar Perto dos caras A nove segundos E não dá galera O máximo que eu consigo Essa curvinha aqui É foda O carro não Não responde Do jeito que era Pra eu responder Mas meu Tá de bom Tá de boa Tá de bom tamanho Bora lá Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui A curvinha tá chegando aqui Corrida termina Em vinte segundos Galera Vixe Sem chance De eu chegar lá Dezessete 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 Pô mano Não vira Não vira Não vira Ah Você tá de brinques Comigo galera Não vou conseguir Terminar essa corrida Aqui Por quê Porque eu sou ruim né Como que os caras Conseguem terminar Tão rápido assim Ah já era Já não dá mais Pra terminar Já não consegui nem Terminar a corrida Fazer o que né galera Não terminou A corrida Não terminou A corrida Mas é o seguinte Servidores Como vocês viram Tá funcionando Tá funcionando Até demais Que os caras Tão jogando muito Então Gameplay de hoje Foi isso aí Mais uma corridinha No Drive Club Espero que vocês Tenham gostado Like Favorito Se inscreva No canal No Metral E Siga a gente Na redes sociais Para não perder Nenhum Assunto Dos Mundo Dos games Nossa Dos mundos Dos games Tem um monte De mundo Né galera Valeu Metraler Gamer Aí